Este ano, o vosso treinador e líder, Sérgio Conceição, ensinou-vos o que é ser Porto. Este ano, aprenderam mesmo, porque já o demonstraram inúmeras vezes, o orgulho de pertença à nação portuísta. Por isso, chegou o momento, o momento de mostrarem a vossa fibra, o vosso querer, a vossa verdadeira força interior, o vosso caráter. Não ganhamos nada há 4 anos, é verdade, mas também é verdade que todos sabemos porque não ganhamos. Há algo que conseguimos controlar, a ansiedade de vencer, o nervosismo nas horas das decisões, a própria qualidade do jogo, que muitas vezes não é melhor. Mas também há os tentáculos daqueles que pretendem o unanimismo nacional e de muitos dos seus seguidores, que nos impedem de vencer. Para esses, não tem valor o ganhar no mérito, no suor, na leal disputa. E o andor é carregado, com a complacência de uma comunicação social, infelizmente genericamente seguidista. Esses serão o vosso maior obstáculo. Esses e os seus esquemas sujos, que estragam o que mais amamos, o futebol. E tenham uma certeza, agora, mais do que nunca, não vão parar e vão repetir os mesmos esquemas trafugas. Revoltem-se, pelo que valem e pelo que representam. Só depende de vocês cortar esses tentáculos, já tão bem entranhados numa sociedade infelizmente apática. Querem deitar a perder toda uma época de sucesso, de vitórias, de conquista e recuperação da confiança e identidade. Jogo após jogo, vitória após vitória. Tenham de fazer o que melhor sabem, jogar futebol, jogar bom futebol. Porque jogam no melhor que todos os outros em Portugal. E este ano não há sequer dúvidas disso. Sem fantasmas, sem medos, sem receios nem ansiedades. Não há motivo para isso. Há sim motivo para entrar cheios de raça e de orgulho azul e branco. Todos nós depositamos em vocês a maior das confianças a esta época. Porque nos têm evidenciado inúmeras vezes que sabem ser porto e são dignos do emblema que trazem no peito. Exijam respeito, respeito, respeito. Como também exigiu Alex Telles no último jogo. Honrem o vosso clube e o vosso treinador. A quem mais do que nunca, e estamos certos disso, que quererão dar este merecidíssimo prémio. Não se esqueçam que este é mais do que um jogo. Vai valer tudo para nos afastarem do merecido título. Como já aconteceu na primeira volta. Penaltis por marcar a nosso favor. Golos mal anulados. E cuidado, muito cuidado com os piscineiros que tanto gostam do mergulho. É muito mais do que um jogo. Joga-se a época. Temos que acabar com toda a podridão do nosso futebol e deixar para trás os poucos merecedores e os que só ganham com colinhos. Arrasem-nos. Vocês são muito, mas muito melhores. Cortem-os todos os tentáculos. Quebrem todos os limites do vosso querer. Deixem a pele em campo. Suem até não poder mais. E corram. E queiram mais do que todos eles juntos. E eles sabem, no fundo, que são fracos. E que só ganham com ajudas. Honrem as nossas cores. Mostrem o que é ganhar pelo mérito. Que a vossa ambição não tenha limites. Não acham que merecem este título. O que vocês valem, merece os aliados.